Olá seja bem-vindo ao canal GearLiveTech, eu sou o Rafael e no vídeo de hoje eu trago uma dica bem útil para você que faça upload e download de arquivos grandes com certa frequência. Hoje eu vou mostrar como você pode fazer para zippar e separar o arquivo grande em várias partes pequenas como o in-rar e isso pode ser feito também com o in-zip e o 7-zip ou como chamam 7-zip. Também vou mostrar e explicar brevemente como você pode de-zipar e juntar o arquivo novamente. Aqui na minha área de trabalho eu tenho uma ISO do Windows 10 e a principal vantagem de você dividir o arquivo em várias partes é que você facilita o download para quem está baixando esses arquivos que você quer compartilhar, pois a pessoa pode fracionar o download e ir terminando conforme tem à disposição da internet. Você pode fazer também o upload em sites como o SendSpace e o eTransfer, pois esses sites tem limite de upload. No SendSpace são 300 megas e no eTransfer já são 2gb, então se você precisasse mandar essa ISO com mais de 3gb não conseguiria. Já você dividindo o arquivo você pode enviar em vários envios ou etapas e conseguir assim enviar via e-mail ou outros meios pois não atingiria o limite de tamanho que normalmente os sites determinam. Então agora que eu já expliquei mais sobre essa divisão de arquivos, para você não perder essa dica e mais outras que estou sempre trazendo aqui no canal, já aperta o botão de se inscrever se ainda não for inscrito e vamos ao passo a passo. Primeiro então vamos clicar com o botão direito do mouse no arquivo que queremos dividir, no meu caso seria essa ISO do Windows 10. Vamos até a opção do InRar e vamos selecionar a opção adicionar para o arquivo. Na tela seguinte, na parte inferior onde vou estar marcando no vídeo, você vai determinar o tamanho máximo de cada parte para o InRar, compactar e dividir o arquivo principal. Aqui eu vou deixar em 250 MB de tamanho máximo pois o Sandspace que é a minha referência menor é um dos principais meios de compartilhar arquivos e ele permite apenas 300 MB por envio. Então aqui eu vou deixar 250 MB e deixar a caixa de MB marcada. Você pode adicionar uma senha também no arquivo caso ele seja um arquivo sensível, mas aqui no meu caso eu vou deixar sem senha a mesma e dar apenas ok para ele iniciar a divisão e compactação dos arquivos. Aqui ao fundo eu vou deixar acelerado para deixar mais dinâmico, veja que ele vai dividir em mais ou menos 15 partes do Windows 10 sendo que a última vai ficar com o tamanho que sobrar, ou seja, nesse exemplo meu aqui ficou com 134 MB. Aqui é importante você ficar organizado e deixar todas as partes em uma pasta, se você perder um dos arquivos não vai poder abrir, ou caso ainda consiga, o arquivo final pode vir com partes corrompidas. Para juntar o arquivo eu vou colocar todas as partes em uma nova pasta aqui de exemplo e aqui vamos apenas desipar o primeiro arquivo. Automaticamente os zipadores como o InRar, InZip e 7zip reconhecem as partes que vão indo na sequência de 1, 2, 3, 4 em todas as partes que tiverem dividido o arquivo. Então me diz aí o que você achou dessa dica, se te ajudou me dê uma forcinha e deixe seu gostei no vídeo e se puder compartilhe com mais alguém. Se tiver dúvidas ou sugestões deixe nos comentários por favor ou nos procure em nossas redes sociais. Aqui ficam alguns vídeos para você aprender mais, eu fico por aqui, valeu e até o próximo vídeo!